E olha, começou a contar o prazo. Mais de um milhão de goianos tem até o dia 29 de abril para fazer a declaração do Imposto de Renda. Para baixar o programa de preenchimento e envio da declaração, muitos contribuintes tomaram um susto nas primeiras horas para acertar as contas com a Receita. O site pedia até 14 horas para fazer o download. O prazo para fazer a declaração não vai ser esticado este ano, como foi em 2020 e 2021, por conta da pandemia. As declarações do Imposto de Renda começaram a ser recebidas nesta segunda-feira e o último dia é 29 de abril. Cerca de um milhão e cem mil goianos estão obrigados a enviar a declaração porque se enquadram em uma das situações definidas na lei como ter recebido mais que R$ 28.559 em 2021, tido renda bruta com atividade rural acima de R$ 142 mil, possuído bens acima de R$ 300 mil. O programa da Receita pode ser instalado em vários dispositivos, como computador, smartphone e tablets. Quem tiver imposto a pagar pode fazer o pagamento via Pix e quem tem restituição para receber também pode escolher esse sistema de pagamentos. Não é novidade, mas pouca gente sabe que pode destinar parte do Imposto de Renda para instituições filantrópicas. Quer dizer, em vez de pagar tudo para o governo, a pessoa pode repassar um pouquinho do dinheiro para essas entidades. Desde 2013 é permitido que 3% do valor do imposto podem ser repassados para fundos de direitos da criança e do adolescente. E em 2019 foi autorizado que mais 3% podem ir para fundos de direitos dos idosos. O próprio contribuinte escolhe para qual cidade ele quer mandar o dinheiro. Só recebe o repasse as entidades cadastradas nos conselhos da criança e do adolescente e do idoso. O dinheiro é destinado a projetos que precisam ser aprovados e fiscalizados pela própria Receita Federal e Ministério Público. Nenhum centavo é descontado da restituição que o contribuinte tem a receber. Se ele tinha imposto a pagar, esse valor que ele incluiu na declaração como doação, ele vai ser deduzido do seu imposto a pagar. Se ele tinha direito à restituição, mesmo assim ele vai ter que recolher os dados. No entanto, esse valor que ele recolheu vai ser somado à sua restituição do imposto de renda e quando ele receber essa restituição, ela vai estar acrescida na taxa selic, quer dizer, uma remuneração melhor do que a da poupança. A Receita ainda não tem os dados consolidados do ano passado, mas em 2020 quase 4 bilhões de reais foram pagos pelos goianos em imposto de renda. Desse total, 228 milhões poderiam ter sido repassados a entidades filantrópicas. Mas somente 2 milhões 830 mil reais foram destinados aos projetos. Pouco mais de 1% do que poderia ter sido doado. Por isso é tão importante divulgar a informação, segundo este contador. O contribuinte tem que entender que esse dinheiro iria para o Tesouro, ele vai para um fundo que vai beneficiar a sua cidade. A ONG Missão Cristã das Nações, em Morrinhos, no sul do estado, é uma das entidades que já foram beneficiadas com o repasse do imposto de renda. A nossa entidade lá, vira e mexe, eles estão lá fiscalizando, verificando se foi concluído o projeto, se aquele dinheiro foi utilizado naquele projeto específico que você demandou. Então, é bem sério, o dinheiro chega na ponta. A Receita disse que essa instabilidade no site para fazer a declaração foi só nas primeiras horas e que, aos poucos, foi voltando ao normal. A ONG Missão Cristã das Nações, em Morrinhos, em Morrinhos, em Morrinhos, em Morrinhos, em Morrinhos.